É uma operação desenvolvida pela companhia da Polícia Militar de Meio Ambiente que visa a fiscalização de pescadores amadores e profissionais além dos proprietários de comércio que vendem pescado, algum tipo de pescado A operação teve início neste mês e vai até o dia 28 de fevereiro As fiscalizações acontecem em rios e represas A pena para quem descumprir a lei pode chegar a 3 anos de prisão No período da Piracema a restrição são os peixes nativos de cada bacia Os peixes específicos, os mais comuns da nossa bacia são lambari e traíra que eles não podem ser capturados nessa época ficando liberado a captura de peixes exóticos como a tilápia que é um peixe comum na nossa região porém existe a quantidade de 3 kg por pescador mais um exemplar de qualquer tamanho Pescadores devem ficar atentos Além das nossas orientações, as próprias colônias de pescadores elas orientam os seus associados, seus cooperados alertando sobre a questão da proibição para os pescadores profissionais e também orientando os pescadores amadores do que é permitido nesse período da Piracema Peixes como lambari e traíra têm a pesca proibida As denúncias podem ser feitas via 181, o telefone de denúncias do EDU Unificado e também diretamente através das nossas frações existentes na cidade de Poste Caldas, Alfenas, Guaxupé, Passos, Cássia, Carmo do Rio Claro, Piuí e São Roque de Minas